Eu já sei tudo. O Alberto não teve culpa. Eu entrei lá e peguei os teus exames. Pegou. Diante disso ele não pode fazer nada a não ser contar a verdade. Por que que você mentiu? Você não acredita no meu amor? Então é essa a viagem que você vai fazer. É uma viagem sem volta. Eu não queria que você soubesse. Você não sabia. Você só soube agora. Ah, meu Deus, eu caí direitinho. Eu tinha o direito de saber. Ah, Dinah, eu... Eu não queria que você me visse como um homem doente. A gente vai lutar junto. O Alberto não está te acompanhando? Hã? Desde o primeiro momento. Quando eu soube da verdade, até eu saber a verdade, eu não acreditava em nada. Aí eu pedi ao Deus do Alberto, que hoje é meu também. que me desse um pouco mais de vida. Até eu ter você nos meus braços. E ele me atendeu. E hoje você está aqui comigo. Não deixa de ser um milagre. Você não vai morrer. Você não vai morrer. O Deus é esse que deixa que uma coisa como essa aconteça. Já que você acredita tanto nele, fala, protesta. Protestar por quê, amor? Ele me deu o que eu mais queria. Ele me deu você. E agora você vai ficar aí assim? Parado, de braços cruzados, esperando a... A morte não existe, Dinah. Eu vou continuar vivendo do outro lado. A morte é apenas uma viagem. E eu? E eu? Eu vou ficar aqui sozinha, sem você? Nunca. Otávio, vamos lutar. Tem muita coisa pra gente fazer. Você já ouviu falar numa... Como é que chama? Medicina alternativa. Hã? Não, não. Isso no meu estado não funciona de nada. Você nem acredita nisso, meu amor. Não importa. Se não fizer bem, mal não há de fazer. Você não pode desistir de viver. Promete que você vai me ajudar. Promete que você vai lutar. Promete por mim. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo que você quiser, mamãe. Não vamos mais falar disso agora. Você sempre disse que eu era uma guerreira. Então, eu sou. E eu vou lutar por você. Eu não vou deixar você fazer essa viagem. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Olá, Tonto. Eu não vou deixar.